Então, minha gente, primeiro dia de aula. Primeiro dia, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Primeiro dia, né, de aula. Tô aqui só esperando poder dar o green pass pra mim entrar. Vou controlar o green pass, né, prima de entrar e você ir na área e controlar. Agora, vado, né, prima de piano. Vedeira que sala é. Fui animada pra ir pra escola a primeira vez. Fui pra escola, chegou lá, a senhora, não, não é hoje, é martedim. Hoje é segunda-feira, não é segunda, é terça. É terça que começa a escola. Só eu mesmo, gente, é amanhã. Então, amanhã eu volto de novo com o vídeo e indo de novo à escola, ok? Bom dia, meu povo, bom dia. Vocês estão me vendo assim? É porque eu tô fazendo o salgadinho da minha amiga, né? O aniversário do filho dela. E tenho mais 200 salgadinhos pra minha outra amiga que ela me pediram também. Eu faço assim, os salgados pros amigos que me pedem, né? Aí eu vou lá e faço os meus salgados e eles me dão um dinheiro. Mas tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus, tá? Eu, olha só, faço tudo com luva, com toquinha na cabeça, cozinha bem limpinha, tudo higienizado, porque eu não gosto de porcaria. Eu gosto das coisas muito limpas. Eu tenho o meu gato em casa, mas minha casa tem aquele negócio de tirar pelo. Minha casa é sempre limpa, o gato toma banho. E é isso aí, gente. Então hoje eu tô fazendo um salgadinho. Daqui a pouco eu vou dar uma saída, porque eu tenho que sair, né? Porque eu tenho que fazer a atenção sanitária e marcar o médico, porque eu tô com dor de garganta. Como aqui tá chegando frio, eu peguei uma freazezinha, então eu tô com dor de garganta. Então daqui a pouco eu vou tomar banho, vou sair, vou lá fazer a atenção sanitária, fiz só o médico, depois vou ir trabalhar. Vou no centro trabalhar, depois volto e vou pra escola, né? Porque vai começar a escola. E vocês dois vão vir comigo, ok? Vem comigo. Ah, vocês que não me conhecem, passou por aqui, caiu aqui de paraquedas e viu essa negona aqui. Eu sou a Adriana Santos, muito prazer. Que vocês não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho, deixa bastante like, comentário e venha fazer parte da minha família. Aqui nesse canal vocês vão encontrar rotina, receitas, vai encontrar histórias da minha vida, vlog, vai encontrar como se trabalha aqui, como vive uma vida sempre na Itália, ok? Vem comigo e vem fazer parte da minha família. Espero vocês aqui, hein? Venha. Aqui, ó, tudo limpinho, ó. Tá tudo limpinho, aqui é porque eu fiz o salgadinho, aí já botei aqui que é pra lavar. Trapado tudo limpinho, vocês olham. É tudo bem limpinho e higienizado, a minha casa. Entendeu? E agora o que que eu vou fazer? Como eu vou daqui a pouco, já são meio dia, Então eu vou tomar um banho e vou me arrumar, né? Vou tirar essa touquinha, vou tomar banho, vou me arrumar e vou ir fazer a atenção sanitária. Isso aqui é o frango, porque eu congelo, né? Que eu desfiei ele, congelei. É pra não botar no recheio da coxinha. A massa da coxinha já tá pronta. O risole de queijo eu já fiz, agora eu tenho que fazer mais um pouco de risole. E tudo limpinho, ó, vocês podem ver. Que é tudo bem limpinho, a minha casa. Higienizada, tá? E o que que eu ia falar? Agora o que eu vou fazer? Vou tomar um banho, me arrumar, porque 1h15 eu tenho que estar lá pra tirar a atenção sanitária. Tenho que fazer, fixar o médico, depois de lá vou e pro centro que eu vou trabalhar. E depois volto pra ir pra escola. E vocês vêm comigo, tá? Hoje a minha jornada vai ser assim. Vem comigo, espero que vocês gostem, tá? Venha. Meus amores, tô andando lá, né? Fazer essa atenção sanitária. E depois de lá vou ir trabalhar. Né? Porque devo andar em centro pra poder trabalhar. Porque sem essa atenção sanitária, como eu já falei pra vocês, né? É como se fosse o código, o código CPF no Brasil. Só que tem que aqui, com essa terça sanitária, com esse CPF, tipo CPF, aqui você, você é, tem direito a um médico. Chega lá, eu escolho o médico pra mim. E esse médico, é o médico que me acompanha, em tudo aquilo que eu precisar, entendeu? Então, chegar lá, eu vou escolher um médico. Vou ver que eu marco a ginecologista também. Olha as crianças. Tudo brincando no recreio. Ó, que lindo. Quando minha neta vir, minha neta vir, ela vai estudar aqui. Uma ou duas, eu sei que vai estudar aqui. As outras, a outra vai ter que estudar mais longe, porque aqui não é pra de 13 anos. Tá de 12 anos. E vamos lá. Gente, eu tô com dor de garganta, que é um pouco resfriada. Esse negócio de mascarinha, né, mata a gente. Mata. Pronto, já fiz, já, o renovo do meu código fiscal, Aqui já prenotei pro meu filho também, pra ele fazer. E agora eu vou em casa, dá tempo de eu ir em casa rapidinho, depois pegar o, o Puma pra andar a ela ao horário, vai. Tô só esperando ela me dar o, o meu documento, que ela foi fazer cheque, fazer cópia. Hum, E é isso aí. Então, agora já fiz, já prenotei, prenotei pro meu filho, prenotei o ginecologista pra mim, a minha doutoreza, escolhi a mesma doutora que eu tinha antes, né, que eu já tinha ela, continuei com ela, e já fiz o meu código fiscal. Isso tudo agora tá pronto, agora o que eu vou fazer, gente, vou em casa, como é perto, né, vou em casa, como alguma coisa rapidinho, e vou pro centro. Vou trabalhar. Né? E você vem comigo, a minha jornada de hoje, hein. A nega aqui luta, eu não paro não, gente. Não paro por nada. Aí sabe, o bom do meu médico, que eu que estiver em casa, estiver passando mal, eu posso ligar, e não poder andar, eu posso ligar pra ela, ela vai em casa, entendeu? Ela vem em casa, e me consulta em casa. O que eu fiz? Tomei um café, tomei uma água, né, comi um biscoitinho, e tô indo embora. Vou pegar o ônibus agora. Tô igual motorista de ônibus, com essas brusas azuis. no Brasil, né, porque aqui eles não usam essas brusas azuis, não. Peguei o ônibus, consegui. Fiz uma corrida, porque o ônibus já tava aqui. Vai conseguir, agora sim vai. tráce, scrãz. tráce. branca. Tenta, Então, meus amigos, eu vou pegar duas e meia, são uma e quarenta e cinco. Eu pego o trânsito ali agora, duas e meia eu tô lá, duas e meia lá, depois saio correndo, ver que eu consigo sair às quatro, porque eu teria que sair quatro e meia, né? Ver que eu consigo sair às quatro e correr, porque eu tenho a escola ainda, né? Então, eu tenho que ir em casa, pegar o material da escola, pra poder ir pra escola às cinco e meia. É a escola. Tô aqui já, ó, na Federica, mano, amiga. Sou aqui da Federica, desço, pego o trânsito e vou do lavourado. Vou trabalhar, trabalhar. Tem cheirinho aqui, e vou lá pra trás, porque eu vou pegar lá atrás. Bom dia, bom dia, família. Oi, gente, como vai? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, estou indo trabalhar agora. Olha, gente, ontem foi dia de eu ir pra escola, fui trabalhar. Cheguei atrasada em casa, porque eu entrava cinco e meia, cinco horas. Cheguei cinco e quarenta e oito. Não dava mais tempo de eu ir pra escola. Acabei perdendo o primeiro dia de aula, né? Mas amanhã eu vou, que Deus quiser. Agora eu vou ir trabalhar. Eu não ia nem ir, porque eu tô resfriada. Olha o meu cabelo como tá. Nem penteei cabelo direito. Nem fiz nada, porque eu tô muito resfriada, resfriada mesmo. Então eu nem ia trabalhar, mas eu vou porque... A senhora precisa de mim, né? Vamos lá. O jantar na casa da minha sogra. Meu sogro é um grande cozinheiro. Está fazendo coelho no forno com batata e fazendo... Tanatele com funghi. Ele é um grande cozinheiro, meu sogro. Olha o que tem de bom ali, um coelho assado. Olha, gente, um coelho. Que delícia! Que delícia! Ah, que batatinha! Escusa-me! É o quarto do meu marido, ó. Onde meu marido, quando morava aqui, olha o quarto dele. Do jeito que ele foi embora, o quarto ficou, tá vendo? Cheguei em casa, não era a casa da minha sogra. Cadê o Lisca? Lisca! Lisca! Cheguei em casa da casa da minha sogra. Fui lá jantar, né? E agora estou em casa. Espero que vocês gostem desse vídeo. E se gostar, não se esquece, tá? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, condivide com sua família, condivide na rede social de vocês e me segue lá no Instagram. Beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!